Boa, aqui é o Mick, mais um vídeo de Metro 2033 Redux, versão remasterizada e com gráficos excelentes, agora no ambiente mais claro de dia aqui, vamos ver o que vai acontecer Honestamente, eu não me lembro bem o que acontece nessa parte Ixi, eu estou sem bala, nossa Nossa, eu estou feio Vamos lá Tá muito foda Ai caramba Tá bem diferente aqui, hein, essa parte Ai, nossa Ajuda eu aqui, mano Não Caramba Nossa, meu, que susto, eu achei que ia morrer Tá, eu não vou ficar ouvindo você falar aí, que você fala russo e eu não entendo russo Eu vou entrar aqui nessa vanzinha Não dá, né Ai, ai Que isso Ai, ai Mano, que susto Vamos lá, né Um lugar bem aprazível, né Eita Esse cara Esse cara tá aqui, congelado Esse cara tá aqui, congelado Uhhh Eu vou ignorar Porque eu acho que vou ser buggy Esse jogo traz um clima muito tenso, muito Ai, ai Sai dessa, mano Sai dessa, mano Ô, louco Já O oxigênio Salvou o jogo Ai, ai Os sons do jogo Traz uma imersão Ai Sai fora Uma coisa que esse jogo é muito, muito rico é em imersão Imersão nesse jogo é Ai Caramba Sai Ai Droga Caramba Ai, ai Ai, ai Esqueçado Ai Ai, ai Ai Ai, ai Nossa, velho Que isso Mais um, mais um, mais um A visão tá embaçada Pra dar mais clima de tensão ainda Tá louco, tá louco Aqui não tem nada, vamos lá E caramba Nossa Nossa, velho Tá muito bem feito isso Nossa, melhorou muito Muito Essa anomalia Tá muito foda Eu fiquei meio perdido no mapa, né Por isso que eu editei algumas partes Nossa, cara Caramba, tá muito bom Olha o sangue Ah, show de bola Cara, é outro jogo É outro jogo Tem que falar Nossa Deita aí, monstrinho Caramba, é muito feio Esse bicho Nossa Carregar aqui a bateria Certo Lógico que eu já vou encerrando A segunda parte de Metro 2033 Redux Sinceramente, é outro jogo Tá muito foda Os gráficos estão espetaculares Os efeitos A modelagem Dos monstros Também melhoraram Muito Muito mesmo Agora sim Jogando mais E vendo A ambientação Tá incrível Eu já gostava muito Do original E esse agora Tá Revolucionaram o jogo Essa versão O Last Light Eu não acho Que vale a pena Eu não vi Motivos pra ter Essa versão Redux Do Last Light Mas Do 2033 É outro jogo Recomendo muito Se gostou do vídeo Dá um like Se inscreve no canal Pra ver as novidades Vai ter muita coisa nova Sempre com lançamentos E coisas interessantes Ai caramba Então é isso Ai Deixa eu matar Esse Tranqueiro aqui Forte abraço Ai Sai Ah Não foi Então é isso Forte abraço E até mais Tchau Tchau Tchau